Pessoal, começando mais um vídeo, a gente tá aqui em Canoas, hoje... Ontem, quando a gente foi dormir, tinha lua e hoje amanheceu o tempo fechado pra chuva e frio. Ó, já estamos aqui nos trabalhos, olha quem já tá aqui, já chegou por aqui. Alberto, tá todo feliz pro Internacional ontem, ganhou do Coringão. E aqui, olha quem apareceu. Daniel tá aqui, já tá levando algumas coisas aqui que vai levar, distribuir lá pros vizinhos, ó. Água, tem lá algumas roupas. E a carretinha, ele vai deixar com a gente pra gente poder tá trabalhando hoje também? Hoje ele não pode com a gente, que ele tá correndo atrás lá, vai fazer o que lá? Hoje eu vou adaptar as tomadas lá do pavilhão, onde a gente vai ficar, montar alguns móveis que a gente já comprou, e vou dar uma organizada, levar algumas coisas da minha casa lá pro pavilhão também, pra tornar ele habitável, pra ver se conseguimos se mudar pra lá, né? Pra gente, que é lá do Rio, aquela região de Minas, a gente fala Galpão. Aqui vocês falam? Pavilhão. Ontem eu tive um problema sério aqui com o Alberto, que ele falou, que eu falei que Galpão, Galpão pra vocês é o quê? Galpão é um de madeira pequenininho, tipo um galpão crioulo, um negócio assim, um guarda o ferramento, um guarda a galinha. É isso aí, pessoal. Então deixa aí nos comentários, na sua região, como é que se chama um local que tem esse aqui? Se é Galpão ou Pavilhão. E outra coisa, você tá também responsável pela rifa. Sim. Ontem passou o dia todo. Assim, a manhã inteira ontem eu passei botando em dia e fui até as duas horas da madrugada pra zerar ontem. O que que tá acontecendo? Como a gente tem que trabalhar, tem que ir pra casa, tem que voltar à vida. Então eu não consigo ficar o dia inteiro liberando os números da rifa. Então peço pro pessoal aí que tenha um pouquinho de paciência. Pode ser que demore, mas sempre durante a manhã ou à noite, na madrugada, eu libero tudo e entrego os números pra todo mundo. Show de bola. Então aí tá o recado da rifa. E outra coisa, a gente fez um QR Code, colocou num vídeo aí, só que a gente não sabia. Ele tem tempo, ele expirou, tem que fazer um pagamento e conseguir um com um tempo maior. Entendeu? Então essa aí é dando uma atualização pra vocês. A gente começa hoje, daqui a pouco a entrega aqui dos donativos. Vamos sair com uma carretinha do Daniel, o carro do Alberto, ele não tava sabendo, mas já tô dando um recado agora. Agora eu tô sabendo. E também vai o Alessandro no carro dele. Então a gente vai fazer um comitivo aí do amor, entregando donativos aqui pela região. Pessoal, eu tô aqui com o Daniel e aí a gente tá dando uma paradinha aqui. Vou mostrar pra vocês. Muita gente preocupada aí com a questão da água aqui, nos bairros aqui em Canoas. A gente tem sempre passado por aqui e a gente mostra, mas muito rápido. Olha só, eu tô em cima do dique, onde separa as águas do rio dos bairros. E a água que tem enxuvido aqui no bairro, ela tá sendo tirada por essas bombas auxiliares. Lembrando vocês que ali embaixo, ó, é uma casa de bomba também, mas só que aquela lá é fixa. Aqui já existe aqui no bairro e aqui são as que foram colocadas pra tirar a água na época que encheu aí no início do mês de maio, né? Que foi retirada através de bombas dessas. Aqui tem algumas bombas funcionando, outras estão aqui no stand-by, pessoal da manutenção. E agora a gente tá fazendo uma entrega aí rapidinho pra desocupar a carretinha, que a gente vai sair no comboio, que nem a gente falou com vocês. O pessoal lá da Kombi Melo, a Julice, mas o Jocely, o Jocely, você tá vindo? Pessoal, estamos de volta aqui do pavilhão, não é galpão, né Daniel? Vai saber, né? Mostra aí pra gente, o Alexandre tá aqui de novo com a gente, ó, o que que tem aí? Aqui nós temos essa primeira parte que a gente traz, temos leite, água, tem alguma coisa aqui também de alimento e leite, as mantinhas, famosa mantinha do Salles, do outro lado aqui, ó, a gente tá levando biscoito, tem uns kitzinhos aqui atrás pra beber, alguma coisa de brinquedo que a gente conseguiu de doação, o outro lado, aí nós temos alguns kits que as meninas prepararam ali de roupa masculina, roupa feminina e algumas fraldas, e as roupas já estão separadas em kits, tem cueca, tem blusa, meia, calça, roupa, de frio. As meninas tentaram fazer um kit completo, assim, pro pessoal, que já vem tudo numerado, ó, esse aqui, ó, masculino M, aí tem ó, masculino G, fizeram todo um trabalho, né? É isso aí, pessoal, esse material, algumas coisas, a gente já tinha, outros vieram lá do Paraná, aqui a gente tá levando travesseiros, bastante travesseiro aí, aqui dentro também tem travesseiro, aqui a gente tá levando água, que veio também do Paraná, e em cima das águas a gente colocou travesseiros, carretinha do Daniel, vai com o carro do Alberto, carro do Alessandro, e tá chegando a Kombi Mello aí também. A Cris, mas a Márcia estão aqui organizando alguns kits aí que vai levar específico, né, Cris? Sim, sim, já estão ali com um organizado, pra uma família que entrou em contato, tem dois gêmeos que a gente vai entregar mais tarde. Isso aí, quanto isso, Márcia tá aqui. Ajudando um pouquinho, hoje eu saí da costura pra aliviar um pouquinho a cabeça. Isso aí, show. Isso aí, pessoal, a gente continua aí firme nas doações. Bastante coisa ainda pra entregar, travesseiros lá no canto. Isso aí, Alberto tá aqui todo de bermudinha, tá todo animadinho. Pessoal, devagarinho, o pavilhão vai ficando vazio, porque não pode ser o balcão, a gente tá levando bastante, a cesta básica que tava aqui, todo mundo preparado. Chegou agora o auxílio, agora pesado, olha só. Pesado. O Mello tá aqui todo de branco, ué, Mello? Por que que você tá tão branquinho? A mesa bonita. Ó, agora ele ficou normal. E aí aqui nós tão levando kits de limpeza, e aqui na frente comida, e roupa masculina e feminina, olha só. E aí o comboio do almoço tá completo. Partiu? E aí, Julice? Sentiu saudade de nós? Ai, eu senti. Tô esperando o almoço. Ah, é, olha só. Eu não tinha mostrado aqui embaixo, pessoal. Ficou com água e travesseiros, ó. Água aqui embaixo, não dá nem pra ver. E aqui o carro lotado também em travesseiros. É isso aí. Bora lá. A gente tá indo agora pro bairro Matias Velho. Pessoal, é, fazendo esse videozinho aqui da nossa ação, né? Hoje serão três carros, mais a carretinha. É, pra dar uma satisfação pra você que doou, pra você que mandou pra gente os produtos. Agradecendo, aproveitando pra agradecer também o pessoal lá de Cascavel, de Toledo, que mandaram o caminhãozinho aí de mercadoria. Hoje a gente vai distribuir muita coisa. A combo tá lotada, que nem vocês viram. Todos os carros aí empenhados. E vamos sair porque o tempo tá pra chuva. Senão a gente não consegue trabalhar. Pessoal, a gente já está aqui no Matias. A gente já passou algumas vezes pra essa rua. Olha só. Você lembra desse lugar? Olha só como é que tá a situação. E agora a gente vai... Nós vamos agora num local específico, que alguém pediu uma ajuda, e depois a gente vai continuar por aqui. Todo mundo precisa de ajuda. Ali alguém falando que a culpa é do Jorge. A gente sempre tem que botar a culpa em alguém quando acontece um negócio ruim, né? E o Jorge é a bola da vez. Nessa região, continua ainda os lixos na rua, né? Assim como na grande maioria aqui de Canaúas. Mas a gente vê que as pessoas já estão limpando as casas. Essa chuva agora diminuiu foi o cheiro, né? É. Uma lavada na rua. Isso aí. Aqui parece uma empresa de limpeza, será? É um material de pação. Parece que é os fundos da madeireira aqui, ó. Aqui na frente aqui tinha um monte de saco de cimô. Ah, é verdade. A gente já passou. A gente vai dobrar agora nas esquinas. Olha só quantos sacos de material de ecução. Perdido a argamassa. E aí, pessoal. Nosso comboio parou aqui. Para a casa da dona Sônia aqui, ó. Que já é amiga do pessoal. E aí, ó. Nosso comboio é para dar um apoio. E aí... Chegando aí. E aí, Sônia? Olha o que está fazendo isso aqui, o que foi? Bom Princípio. Bom Princípio. Estão virando o mundo lá, a família Catarina. Estão tudo junto lá. Você já sou conhecido. E aí, galera, aí, ó. Paramos o nosso comboio para dar um apoio. E olha como é que estão a rua aí. Pessoal, eu estou aqui com a Sônia e o... Delmo. Delmo. Vocês têm Kombi? É Delmo? Não. Não, só tenho... Tinha o sonho de ter uma Kombi. Ah, entendi. Você lembra? Isso. Aí a gente se encontrou lá em Bom Princípio. Tem o quê? Foi 2018, 2019, por aí, né? Ah, nem lembro. Tem uma foto aberta. Tinha, né? Tinha, né? Acho que foi dois vídeos. Não, mas tem um celular. E como é que está a casa? Vamos lá ver? Dá para ver. Aqui, eu estou vendo que lá nos fundos tem outra casa? Como é que? Aqui é da minha mãe. Lá nos fundos é a minha. Entendi. O carrinho, o carro dentro da mecânica que pediu para botar aí. Entendi. E vocês conseguiram tirar o carro de vocês? Ah, nós saímos na sexta-feira daqui. Carreguemos o que deu e... A gente saiu para ir jantar na minha filha. Eu disse, se não der a chuva, a gente volta, né? Mas até hoje não voltamos. E aqui eu estou vendo que a marca foi lá na antena, né? Foi. Não, mas ainda apareceu só a cunheira. Porque tem a cunheira que saiu para o lugar. Ah, entendi. Passou na cunheira. Aqui é a casa da mãe. É. Foi tão grande o impacto, ó. Quebrou os vidros, ó. É porque a água balançava, né? Sim. As telhas eu botei aqui no lugar antes, daqui de cima. Estava tudo arreado para baixo. E vocês já estão ficando em casa? Ou não? Não. Mas vocês estão vindo aqui para ajeitar, para limpar? A máquina quebrou o vidro e tudo. Não sei se vai ter que acontecer com a máquina. Engraçado, é porque ela subiu, boiou e bateu em algum lugar, né? Não, é que o outro armário levantou e caiu em cima. Entendi. Tinha um armário em cima aí. Aqui é na minha mãe, ó. E a sua mãe está onde? Minha mãe está na casa da minha irmã, na estância. Ah, entendi. A minha mãe é cadeirante daí. Aí vocês já limparam a casa dela? Não, a gente conseguiu limpar um pouco, né? Lavou com lava jato ou esfregou? Com lava jato. É, aqui não tem nem mais cheiro, né? Está bem cheirosinho, né? É, ainda não andou nos vidros, né? Mas isso aqui tudo... E a energia, tem energia? Agora tem. Entendi. Mas tinha arrebentado os fios. Tá, e não tem móvel e mais nada. Jogou tudo fora. Não, não. Ah, foi tudo. E tem que começar a desmbrar. Nem a geladeira da mãe tem. E lá na casa de vocês, como é que está a situação? Vocês estão limpando também? Não, já lá a gente... E o meu galpãozinho aqui, que eu trabalho com... Me aposentei, né? E faço móveis sob medida, né? Para não ficar parado. Ah, entendi. Eu estou vendo aqui que isso aqui é até material, né? Sim, as fitas de bordo, tudo. Que sobrou, né? Alguma coisa só para usar de segunda, né? Então você trabalha igual o Daniel também? Sim, faço móveis, né? Balcão, isso aí. Aqui era onde eu trabalhava, ó. E a ferramenta? Algumas ferramentas eu consegui botar numa pecinha de cima. Mas as grandes, a serra de bancada, não deu, né? Muito pesado. É, aqui está com cheiro ainda de molhado, né? Aqui eu não lavei ainda, né? Eu comecei essa semana a tirar as coisas. Estou tentando salvar alguns acessórios de trabalho, né? Que dá para salvar, né? Entendi. Ah, depois começar, né? Já tem gente ligando, criando móveis, mas não posso fazer agora. Aí, aqui é a casa de vocês. Aham. É o acessório que eu vou salvando aí, ó. Ah, entendi. Isso aqui estava tudo debaixo d'água? Tudo. Mas não entrou muita água em alguma coisa, porque tem as tampas, né? Ah, entendi. Só o que entrou um pouquinho, eu vou... Mas vocês, assim, vocês já deram uma geral, né? Já deu muito trabalho, né? Ah, sim. Porque a gente viu que, assim, já está organizado, né? Sim, até o lixo da nossa frente, ele botou tudo para o lado de lá. Ele e os vizinhos botaram tudo para lá para dar uma limpada ali. Isso aqui é efeito da... É a chuva. É a chuva. Gente, gente. Isso aí. Aí, aqui é o quintal. Essas madeiras, umas nem eram nossas, veio parar aqui. Algumas doações vieram por água. Vieram por água. Algumas foram. É. Foi uma troca. Pelo espreendedor se for. Aqui era bonito, aquele fundo cheio de... Ah, algumas aves morreram, né? Não, eu fui. Ah, a banana tinha uns oito caixas de banana. Olha ali, sabe? Dá uma bananeira aqui no caixo. Olha, deixa eu parar o meu chinelo. É o seu chinelo mesmo? É. Não é de vizinho, não? Não, esse é o meu. E o outro pé, cadê? O outro sumiu. É, essas bananeiras aqui não morreram, né? A gente passou em algum lugar que as bananeiras morreram. Lá nos fundos eu deixei só dois pés, só alguém. O resto eu tive que cortar tudo. Entendi. Que era o baixinho, né? Entendi. Ah, então alguma coisa você deixou em cima aqui nessa... Mildezas, alguma roupa, né? Tá. Não deu pra salvar mais, né? Porque a gente nem acreditava. Eu botei a geladeira em cima de um banco, assim, ó. Achando que a água ia dar ali. Chegou, o banco tava caído, a geladeira caída. A geladeira caída. Vocês aproveitaram a geladeira? Ela funcionou? Olha, a geladeira nossa até que ligou. Meia boca, mas... Pode entrar dentro de casa lá também? Pode. Vamos lá, vamos... A geladeira caída... Vai ter que subir lá em cima e tirar, né? Aham. Aí aqui... A nossa tá funcionando. Deu uns estragos, mas... Tá, essa geladeira, ela tava debaixo d'água? Debaixo d'água. Virada ainda. Eu vi que ela deu umas maçadinhas aqui, né? E era novinha. Sim, na porta. Fogão também vocês aproveitaram? É, o fogão tá... Só a loja de vidro tem que trocar. Isso aqui da minha mãe, daí a gente não testou. A geladeira da minha mãe não funcionou. Não funcionou. E aqui vocês lavaram os utensílios e tudo? Sim. Aqui foi. Parabéns. Porque a gente viu que tem muita gente que não teve coragem de lavar e... Nós lavemos. Eu botei o mano lavar. Mas é que... Sim, os aparelhos que nem liquidificador, bateria, isso eu larguei, descartei. Mas diz que isso aí não faz mal, né? Não, não. Tá tudo limpo. É, o meu e da minha mãe. Misturou tudo. Eu tinha uma cristaleira aqui cheia de taça, de copo, o que sobrou dos copos foi ali. Aqui tá sem luxo de cortar fora. Ah, entendi, entendi. Aí o gatinho tá aí. Vocês salvaram ele? Deixou aqui? Como é que foi? Aqui ela ficou. Ficou aqui, depois eu não achei mais. Aí depois que a água baixou no joelho, aí um dia eu vinha todos os dias chamando ela e batendo no potinho da comida. Aí um dia ela me olhou no fundo, eu fui ver, salvou ela. Tava lá em cima. Magrinha, magrinha. Mas já igualou, né? Já tá normal. Agora a mãe dela morreu. Aqui ficou o time em estante com a TV. A TV tá ali, ele vai ver se consegue recuperar. E a gente tem netinho gêmeos, daí a escadeirinha. É, eles estão trazendo coisas pra vocês, pros netinhos. Aí aqui é a peça que sovou. A água deve ter ido ali em cima na escada, né? Lá naquele, no último degrau ali, foi ali. A parte de cima, então, não molhou. Não, não molhou. Graças a Deus. A sorte de minhas roupas que eu consegui botar lá pra cima. E ele salvou as roupas deles, minha. A sua, deixou. A sua, deixou. Isso aí é alguma coisa que a gente já ganhou. Na corrida eu botei as coisas de sofá, botei pra cima. Ah, o sofá ficou embaixo, mas ficou as almofadas agora. Daí ele subiu as almofadas e o sofá não dava pra subir, né? Não, mas agora ele, como um macineiro, ele vai fazer um sofá e já tem as almofadas, né? Pois é, é. Botar uns paletes no chão. Legal. E as cadeiras da minha mãe, que a gente conseguiu salvar, mas... Entendi. Não tem que lixar. Pois é, e a gente nunca imaginava que ia se encontrar numa situação dessa, né? É verdade. Pois é. Vamos lá que eles estão trazendo alguma coisa. Quantas vezes o Telmo via, a gente viu o vídeo de vocês. Eu vi vocês. As outras pessoas e nunca pensamos que... Eu vi quando vocês estavam lá na Argentina, né? Se encontraram com a loira da come, né? Isso, isso, isso. Aí depois, eu vi vocês já aqui quando deu a enchete, né? Isso aí. Que vieram pra cá, né? Isso aí. Aí vocês entraram em contato com quem? Pra entrar em contato com a gente? Foi a Julice? A Julice. A gente viu o vídeo no domingo, acho, ou na segunda, a gente viu achando que era tempo real aquilo. Ah, entendi. Daí eu disse, ah, vou falar com a Julice, porque a Cris não vai atender. É que eu fui duas vezes ali pra achar o Quindão, mas eu não sei onde a casa dele. Ah, entendi. E é fácil de achar. É porque você não deu sorte. É isso aí, pessoal. É, tem tempo, né? É, tem tempo de conseguir a fome também, mas... É, tem tempo de conseguir a fome também, mas... E aí, Cris? Vamos entregar? É aqui que tem os gêmeos? Os gêmeos, é. A gente já tinha falado com ela pelo WhatsApp e já separamos mais ou menos as coisas pra eles. Show de bola. E hoje a gente veio com seguranças, ó. O pessoal ali da segurança tá ali. O Alberto é o segurança do Salles e eu sou o segurança do Alberto. Então tá tudo beleza. Olha só. É isso aí, pessoal. A gente fazendo essas entregas específicas e depois a gente vai seguir pelo bairro aí distribuindo. Pessoal, a gente continua aqui com a Sônia e é o seguinte, ela já até comentou que a sua mãe é cadeirante, não é isso? Cadeirante, sim. E aí a cadeira de banho dela se foi? Se foi. Ficou muito tempo debaixo d'água, né? Daí já era usada, né? Que a gente tinha ganhado. E daí já... Ferrujou? Ferrujou tudo, é. Entendi. Dá mais trabalho pra... Então se você tem uma cadeira de banho ou você quer ajudar eles, pra eles comprar uma cadeira de banho, qual o seu telefone? É 983-59-5456. É 51? 51. Esse número é Pix também ou não? Uhum. É o meu Pix? Não, não, não é Pix. Pix é o meu celular, é o meu CPF. Qual o seu CPF? É 380-067-900-00. É isso aí, então tem o número do telefone e tem o CPF da Sônia, que é o Pix. Então se você quiser ajudar de qualquer parte do Brasil aí, quiser mandar o dinheiro, aí você compra, né? Será que existe na cidade pra comprar? Sim, existe, né? Você já viu que tem, né? Tem, tem. A gente também tava... Ia até comprar uma cadeira de roda nova pra ela, mas daí acabamos comprando. Entendi. Então entra em contato com ela aí, vê o que ela tá precisando e aí já... Já fica mais fácil do que vocês entrarem em contato com a gente e a gente ter que... Entregar pra ela, não é isso? É isso aí, obrigada. Pessoal, olha só a diferença da onde lavou pra onde não lavou. Pessoal, a gente tá aqui no Matias. A gente já entregou algumas coisas. A gente não vai filmar tudo que faz. E vamos ver se a gente encontra aí... Crianças. Hoje tá frio, acho que o povo tá todo mundo escondido, né? A melhor forma de filmar é com a Kombi, sabia? Ah, o câncer é o mais amplo. Pessoal, a gente segue aqui nas doações. Aqui tem um carro... O pessoal do exército tá aí, não sei se eu tô fazendo o quê. E lá vamos nós. A gente tá indo agora em direção... Mais uma vez aqui... Próximo ao bairro... É... Vila Sapo. Vamos ver o que a gente vai fazer hoje. É... A gente tá comentando... É... Vem muita gente assim, muitos carros. É até bom, porque traz mais coisas. Mas a gente fica com coisas... Um no carro, no outro. Às vezes você quer parar, o outro carro na frente não para. E é assim que as coisas acontecem. Mas vai dar tudo certo. Olha a situação desse bairro. Ainda deserto, pouca gente. Pessoal, a gente já parou aqui, já doamos algumas coisas. É... Lá na frente tem travesseiro. Se eu estiver pisando, o carro da frente lá tem. Tá bom, obrigado. Olha o pessoal lavando a casa. A gente ouve barulho de... Ali, pega as coisinhas para as crianças ali, ô... Ali, pega as coisinhas para as crianças ali, ô... Aqui, ó... Aqui, ó... É aqui? Olha a pessoa tira ali, né? Sim. Olha a situação, pessoal. Olha a pessoa. Aqui, ó. Oi, tudo bom? Alguém de vocês sabe ler? Eu sei. Aqui a gente tem os docinhos dos outros amigos lá de longe trouxeram para vocês. Eu vou pegar para você. E todos eles tem uma cartinha dentro. Vê se abre a cartinha para a gente ler. Tem para todo mundo, quase uma fila aí. Tem, já consigo ver aqui. Tem um de vidro. Vamos ver, troca comigo, bota aqui então. Até eu vou lá. Não almocei até agora. Vamos pegar uma mantinha. Muito obrigada. Não dá aquela azulzinha para o neném? Claro. Qual? Debaixo? Debaixo. Deixa eu pegar. Cuidado de uma caída do outro. Muito obrigada. Vocês estão de onde eles estão? Vocês estão de onde? Aqui, ajuda aqui. Nós somos de Porto Alegre, mas essa World Park aqui hoje... É lá do Chile. Ah, do Chile? Ah, que legal. E aí como é que é o trabalho de vocês? Eu vi ali o carro de vocês parados. É, eles recadam fundos, montam as cozinhas e distribuem alimentos pelo mundo todo. Entendi. E aqui hoje, no Rio Grande do Sul, está com uma cozinha montada onde? Nós temos uma cozinha lá na Santa Rosa. Vários pontos tem, né? Entendi. Cozinha central é na Santa Rosa e o resto que eles não conseguem absorver. Entendi. Na cozinha central é comprado de restaurante. Entendi. Parabéns aí. Valeu. E aí, se alguém quiser doar para vocês, como é que faz essa doação? É entrar nesse aqui, World Center. Entendi. E aí, já faz a doação e você... Já vê como funciona a doação e... Legal. Você também, então. Parabéns. Show de bola, irmão. É isso aí, irmão. Tem que se ajudar, né? É isso aí. É isso aí. As criancinhas espanhando aí o brinquedo. E aí, quem vai ler a cartinha? Abre a cartinha aí para a gente ver. Deixa eu pegar... Abre o travesseiro. Tem. O travesseiro é ali naquele carro ali, ó. Ah, tá falando bem. Obrigada. Ah, então tá. Quem vai ler a cartinha? Lê a cartinha aí para a gente. Lê pra ela aí. Abre uma dessa aí. Não dá assim para eu. Eu sei, né? Não dá. Não dá uma coisa. Não dá uma coisa? Não dá uma coisa? Cuidado para não estragar o pacote de cair bala, hein? Isso aí. Isso aí são os coleguinhas lá do Paraná que mandou para vocês. Aqui, brisada. Aqui. Como é que é o seu nome? Clayane. Clayane? Você tem quantos anos, Clayane? 15. Ah, então você vai ler bem bonitinho. O que que falou o Rio? Juntos com o Rio Grande do Sul. Frases... Força? Força Rio Grande do Sul. Oremos pelo nosso Rio Grande do Sul. Isso aí. O pessoal lá não falou nem o nome, né? Vê aquela ali, ó. Aquela cartinha ali, o que que tá escrito? Ah, isso aí, ó. De Laura. Laura, para você. Rio Grande do Sul. Sei que as coisas não estão muito bem. Por aí, né? Eu me chamo Laura. Eu tenho 10 anos. Eu moro aqui no Paraná. Eu moro na cidade de Cascavel. Isso. Olha, pense junto comigo. As coisas aí no Rio Grande do Sul vão melhorar. Não pense que você perdeu tudo. Pense coisas boas, tipo que a água irá abaixar. Já abaixou. Você é várias famílias. Vão reconstruir as suas casas. Beijos de Laura, Caroline, Chimite. Difícil, né? Crem. Crem. Para alguma criança do Rio Grande do Sul. Cascavel, Paraná. Só confie em uma pessoa, Jesus. Obrigado, Jesus. Legal, né? Uhum. Isso aí. Olha só, pessoal. Enquanto isso, o povo da água está aqui, o povo do travesseiro. É o maior. E aí, Alberto? Aqui lá na cobra. Olha só. Aqui, ó. Paramos numa rua aqui e aqui vai embora tudo. Aqui de uma cesta. Aqui, ó, ali do lado ali, ó. Olha que legal. Olha que legal. É isso aí, ó, pessoal. Com docinho, com leite. Travesseiro ali na frente, ali, ó. É isso aí, pessoal. E aí, meu jovem? Tudo beleza? Você sabe ler? Sabe ler? Vê aí a cartinha que está escrito. Vamos ler ela aí agora. Ah, então vai lá, vai lá, vai lá, então. Isso aí. Cadê a caixa de brinquedo? Caixa de brinquedo? Vou ver aqui agora. Como é que é o seu nome? Rian. Rian, e aí? Está escolhendo uma coisinha aí? Estou. Vai levar para quem? Para o seu irmão? E para mim. Isso aí. Cadê o que você escolheu para o seu irmão? Isso aí. Que legal. Ó, tem brinquedinho aqui, as crianças quiserem escolher, ó. Ver se tem alguma coisa que te agrada aí. Aqui, ó, um pacotinho de biscoito para vocês também, olha. Quem quer biscoito? Alguém quer biscoito? Biscoito? Alguém quer mais biscoito? Alguém quer mais biscoito? Olha, um pacotinho de biscoito para você, ó. Tá bom? E é isso aí, pessoal. A gente não consegue sair. A fila só aumenta. E aí, Daniel? Tem água ainda? A água ainda tem. Travesseiro tem só esse pouquinho aqui. A água ainda tem bastante. Lá em cima pegou já, Albert? Esse aqui foi o de cima. Dá uma aguinha então, hein? Entra o meterinho com o velho. Olha o meterinho. Olha, velho. É grisinho, acho que é velho. É isso aí, pessoal. Aqui eu acho que já acabou o rancho. Só tem roupa. Paramos num lugar só e foi tudo. E aqui, Melo? Terminou? Terminou tudo. Fiz a zelo. A roupa também? Roupa. O resto da roupa, três pacotinhos só. Três que tiveram. Tem água ainda? Travesseiro foi tudo. Aqui tem meia, tem cueca, tudo coisa nova, tá, gente? Lá atrás tem, Cris. Masculino lá, ó. É isso aí, pessoal. Agradecendo todos vocês aí que contribuíram. Com as mantinhas, com os travesseiros, através do Pix. E o pessoal do Paraná, Cascavel e Toledo, que mandaram através do caminhão. Um abraço aí para a Maristela, foi quem entrou em contato com o canal aí. E agora a gente está aqui fazendo o ponta-a-ponta com quem precisa. O pessoal aí finalizou. Fechou a água. Daniel foi ali agora entregar uma colanha, uma toquinha. Isso aí. Acabou, né, Daniel? Acabou. Foi ligeirinho. Num lugar só, né? Num lugar só. Mas foi bem destruído, né? A gente ficou aqui. Também bastante criança contente. É, isso aí. Movimentou bastante. Isso aí. Ah, você que também ganhou? Isso aí você tinha emprestado, eu lembro. Vamos ler a cartinha? Olha só. Acabou as doações. A Márcia está aqui entregando o kit. Olá, crianças. Vai ler a cartinha também ou já leu? Vai pedir alguém para ler? Eu já leu. Já leu? Você gostou da cartinha? Como é que é o seu nome? Vou ler a outra. Então lê aí para a gente. Nós vamos ler aqui. Como é que é o seu nome? Antônio. Antônio? Vamos ver a cartinha do Antônio. Quem que mandou, Márcia? Foi a Giovana, de Cascavel, Paraná. Ela tem 12 anos. Quantos anos você tem? Eu tenho 10. 10. Então vamos ler a cartinha? Oi, não sei seu nome, mas já te admiro. Tenho muito carinho e respeito por todos vocês, guerreiros e lutadores. Espero que você esteja bem. Estou enviando esses doces como forma de carinho, respeito e admiração. Rezo por vocês todos os dias para que vocês não desanimem e continuem a lutar sempre. Beijos, Giovana. 12 anos. Cascavel, Paraná. Coisa linda, né? Isso aqui, esses docinhos, essas cartinhas, é para trazer um pouquinho de esperança para vocês, tá? E que dias melhores virão, tá bom? Beijo, beijo. Deus te abençoe, tá? Tchau. É isso aí, pessoal. Terminou os doações, né, Cris? Temos três kits de bebê. A menina falou que vai falar para a mãezinha vir buscar. Show de bola. Fechou? Fechou. Hoje foi rápido, né? Não, não. Estou com congestionamento. Isso aí. Pessoal, eu estou aqui e a Ivone falou assim, gente, amanhã você está no fogão para mim que eu não tenho fogão. E aí, Ivone? O que você está precisando do fogão? Ah, eu preciso de um fogão que o meu fogão está podre da enchente. Entendi. E qual é o seu pix? É 985-86-4970. Fala de novo que o cachorro latiu na hora. Calma, rapaz. É 985-86-4970. Esse número é de celular também. Se quiser falar com você, também fala. Fala com eu também. Aí o DDD aqui é 51, né? É 51. Então, tá bom, Ivone. Alguém vai ver esse vídeo e vai entrar em contato com você, com certeza. Tá ok? Tá bom. Então, só a véia aí, ó. Meus guarda-costas, porque as portas nada fecham. Isso aí. E esse, como é o nome dele? É o Tori Amel. Ah, bonito, hein? É da minha guria, ela deixou aqui. Ah, entendi. E a senhora, quando a água subiu, a senhora foi pra onde? Eu fui lá no salão onde a minha guria trabalhava. Ela alugou um salão lá na J. Renner. E lá não foi água? Não, nós fomos acampados lá no Guajupiro. Entendi. E aí agora a senhora já voltou pra cá? Tô tentando limpar alguma coisa e... Dá um jeito, tudo na doação. Isso aí. Meu sofá tá foda aí. Isso aí. Mas vai melhorar. Alguém vai entrar em contato com a senhora. Tá bom? Tá bom. Fica com Deus. Obrigada. Dá doação. Isso aí. É isso aí. As crianças chegaram, mas já acabou. Olha que pena. Ah, você conseguiu ainda? Ah, ele separou pra vocês, olha só. Vocês têm recém-nascido lá na família ou não? Tá vindo. Ah, então olha só. Ai, obrigada. Isso aí é pra bebê. Obrigada. Tá joia? Como é que é o seu nome? Daiane. Isso aí, Daiane. Alguém... Você sabe ler? Você sabe ler? É. Lê a cartinha aí que chegou pra você? Ajuda ali, mamãe. Segura o docinho pra ela. Ajuda. 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 Gabriela. Gabriela. O que é que tá falando aí, Gabriela? Deus te ama. Amiga, né? Dias. Deus. Deus. Deus te abençoe. Que Deus te proteja. Ó, relaxa que tudo vai ficar bem. Amém. Que mandou pra você um amiguinha da onde que é. Eles são de Cascavel, o pessoal que mandou pra vocês, tá bom? Obrigada. É isso aí. Parabéns, meu querido. É isso aí. Isso aí. Tô nervoso. Tchau, gente. Tchau. É isso aí. Agora a gente vai partir e zerou. E aí, João. Tudo beleza? Sabe ler? Tem uma cartinha pra você aí. Tio, dá dois. Não tem mais. O pessoal tudo já levou. Aí só sobrou e encontrei. Olha só. As doações terminadas. E aí, as cozinheiras ficaram em casa. Não ficaram em casa dessa vez. Tivemos que vir pro restaurante, olha só. E o povo tá com fome, hein? Três horas da tarde. É isso aí. Mas é, temos que nos alimentar pra seguir pro segundo mundo, né? E aí é o seguinte, Julice. Manda um recado pro velhinho lá de Minas Gerais, ó. Ô, seu Marcos, ó. Hoje teve almoço, ó. Bem reforçado. Bom, ele não tinha, né? Não, ele não tinha, né? Isso aí. Mostra aqui o horário, ó. Pra você mostrar que é verdade, ó. Olha a hora. Isso aí. Show de bola.